E o Papa Francisco rezou pelas vítimas do terremoto no Marrocos, foi durante a oração do Ângelos deste domingo. O Papa Francisco expressou publicamente suas condolências pelas milhares de pessoas que morreram ou foram afetadas pelo terremoto no centro de Marrocos. O pontífice disse que reza pelos feridos e por aqueles que perderam sua vida e por seus familiares. Prego periferite, per coloro que hanno perso la vita. Agradeço aos socorristas e aos que trabalham para aliviar o sofrimento das pessoas. Que a ajuda concreta de todos possa apoiar a população neste momento trágico. Estamos próximos ao povo do Marrocos. Na oração Mariana do Ângelos, o Santo Padre refletiu sobre o trecho do Evangelho de São Mateus, que aborda a correção fraterna. Francisco disse que esta é uma das expressões mais elevadas do amor e também uma das mais exigentes. Porque não é fácil corrigir os outros. Infelizmente, a primeira coisa que geralmente se cria em torno de quem erra é a fofoca. Isso não é correto e não agrada a Deus. A fofoca leva à divisão, ao sofrimento e ao escândalo. E nunca ajuda a melhorar, nunca ajuda a crescer. O pontífice explicou que o melhor comportamento foi ensinado por Jesus em três etapas. A primeira sugere que, para corrigir o irmão que cometeu o erro, se converse com ele de forma justa, para ajudá-lo a ver onde está errando. Não é falar mal, mas dizer as coisas na cara dele com mansidão e gentileza, orientou o Papa. Jesus também aconselha buscar ajuda junto às pessoas que realmente tenham boa intenção. Se mesmo assim não entender, Cristo ensina que é preciso envolver a comunidade. Apontar o dedo contra as pessoas não é bom. Em vez disso, a comunidade deve estar próxima com a oração e com o carinho à pessoa, sempre pronta a oferecer o perdão, a compreensão e a começar de novo. Por fim, afirmou que, se não ouvir nem mesmo a comunidade, Jesus diz que o irmão deve se tornar como se fosse um pagão ou um pecador público. O Papa concluiu a reflexão do Evangelho pedindo a intercessão de Maria, que continuou a amar mesmo quando ouvia as pessoas condenarem seu filho. De acordo com Francisco, para buscar o caminho do bem, é preciso responder alguns questionamentos. Como eu me comporto com quem erra contra mim? Será que guardo isso para mim e acumulo ressentimentos? Ou sou corajoso e tento conversar? E as nossas comunidades cuidam daqueles que caem para que possam se levantar e começar uma nova vida? Você aponta o dedo ou abre os braços?